Oi gente, olha onde estou, estou aqui passando com a Hannah e eu sentei aqui um pouquinho sentei aqui um pouquinho nesses, isso é cimenta gente aí eu estava gravando até lá embaixo, depois eu vi que não estava gravando é interessante né, hoje está ventando mas está quente, olha como que ela fica eu já pensei que eu subi, eu vim subindo, eu vim subindo é um morrinho bem pequenininho, barboletinha gente, aqui é cheio de, tem até tucano aqui gente esses dias eu vi dois tucanos aqui então gente, ela adora passear aqui, aí eu, às vezes eu entro por ali, vamos embora Hannah ai gente, cansei gente, bom domingo para vocês, hoje é domingo já coloquei o lombo para assar lá no forno, vou fazer um feijão tropeiro também e pus o feijão cozinhando e falei com meu marido, olha aí que eu vou sair vou sair com a Hannah porque ela arrumou, gente, ela arrumou choradeira essa noite uma lata só, acordei uma hora da manhã e não dormi mais aí eu fui para a cozinha comer, fui ficar no celular quando foi mais ou menos assim, umas quatro e pouco, foi que eu cochilei acordei oito horas da manhã nossa, eu não sei o que está acontecendo com ela ela está com a mania de não querer dormir lá fora mais aqui se a gente quiser, a gente segue até lá na frente, sai lá na avenida e se a gente quiser, não quiser, a gente volta e sai para cá então gente, ela não quer saber de dormir lá fora mais, o meu cabelo o vento desordenou meu cabelo acho que está gostoso aqui, eu coloquei essa calça, porque senão o vento ia levantar meu vestido e está ventando demais olha gente, vou mostrar para vocês aqui vou colocar o fogo aqui ela é muito inquieta, gente, olha como que ela fica não dá para sair com ela assim eu comprei essa coleira para ela, 30 reais ela roeu aqui, aqui, eu tive que emendar com arame eu amarrei ela, enquanto não sei onde que eu fui, saiu eu e meu marido e deixamos ela amarrada ela roeu, roeu toda a coleira 30 reais, gente, olha gente que lugar bonito, né? olha, olha como que ela fica, gente agora eu vou para o sol, aqui tem um campinho, ali tem um campinho ali vem um moço ali, não sei se ele vai querer pegar meu telefone, né? mas eu acho que não, né gente? então gente, um ótimo domingo para vocês quem está aqui nesse canal, quiser ir ver os meus outros canais também, pode ver se quiser ver, se quiser ver, graças a Deus o homem foi para lá aqui eu não vou subir mais, não olha o balanço das árvores balanço das árvores a rana passeando, para quem eu conhece isso aqui é minha cachorrinha rana a rana está levada, né rana? já pensou se eu estivesse sem a calça por baixo? o vento levanta o vestido da gente, ele levanta ai ai, então gente, então é isso eu adoro admirar as árvores assim, balançar das árvores precisa para pouco, né gente? tem gente que não admira não, tem gente que põe a flor olha por ali adoro aquele beijo que tem ali atrás de mim lá na montanha, moro no pé da serra, gente ela está querendo atravessar se deixar, ela sobe mais quer subir mais, rana? quer ir mais? para subir, bom, eles cortaram o pé de... essa flor é tão bonita, ó olha como que ela fica, gente ela quer embranhar no meio do mato olha gente, olha isso, gente olha gente contando, ninguém acredita, soltou ela fica querendo entrar, embranhar no meio do mato vai ser atropelada, se ficar desobedecendo, mamãe olha a língua pessoal coisa feia, desobedecendo mamãe no meio do mato não pode ir não, viu gente? arteira demais a gente vai embora agora aí o que acontece? depois eu vou comprar só esse aqui, ó esse peitoral aqui não vai ser preciso comprar esse aqui, ó esse aqui, ó só de puxar é mais barato, entendeu? agora eu vou tirar umas fotinhos dela ali e vou embora, né gente? vou embora lá ela quer porque quer entrar no meio do mato para se sujar toda domingo passado eu dei um banho nela né, Rana? domingo passado eu dei um banho nela e ela tá limpinha agora então, gente, eu vou ficando por aqui cinco minutinhos de vídeo mas, gente, só para desejar para vocês, ó vocês que estão aí tristes, decepcionados saem um pouquinho na rua entrem em contato com a natureza que vocês vão ficar felizes rapidinho e... agora eu vou embora, né, gente? vou embora porque eu tenho que fazer umas coisinhas lá em casa, né eu tenho que arrumar casa hoje porque eu não arrumei casa em sinal de semana, não ó, beijo para vocês usem máscaras usem máscaras meninos e meninas por favor usem máscaras, tá bom? um beijo um ótimo dia para vocês, tá?